Vamos seguindo com o nosso programa, porque policiais militares que compõem a equipe do Canil do 4º Batalhão apreenderam 40 kg de substância análoga à maconha, que foram abandonados às margens da rodovia 463 saída para Dourados. A ocorrência se deu por volta das 14h50 no último sábado, quando a equipe realizava um patrulhamento e avistou dois homens, que aparentemente pegariam ali um ônibus e já estavam com a mala de viagem. E aí, ao avistarem a viatura da polícia, eles começaram a correr, tomaram rumo ignorado, e aí a polícia foi atrás, pegou todo mundo. E graças ao trabalho do Canil, por isso que eu falo que é importante aqui o trabalho do Canil, cachorros preparados. Inclusive, eu fui lá no 2º Batalhão, conversei com o pessoal lá, nós vamos trazer várias matérias diferentes aqui no Pulseira para falar um pouquinho sobre o dia-a-dia do policial, o dia-a-dia da Getan, o dia-a-dia dos policiais que estão na ativa para, claro, trazer uma insegurança para você. Então, isso é muito bacana. Vocês vão conferir aqui no Pulseira, já estamos preparando esse material e vamos trazer para vocês. Tá bom? Então, ó, dá uma olhada nesse cachorrinho. Olha que cachorrinho bonitinho, rapaz. Quem vê assim, né? Hã? Canine? Ah, o Canove, verdade. É, você sabia que os cachorros que são da polícia, tudo é daquela raça, né? Que é uma raça que dá para você domar mais fácil, tem todo um procedimento lá que eles fazem. Então, parabéns ao Canil do 4º Batalhão e mandar um abração especial para o Canil do 2º Batalhão também. Nós vamos passar lá, nós vamos fazer uma matéria exclusiva. É o trabalho da polícia, né? O trabalho da polícia tirando de circulação essas drogas. E eu faço o quê, Naka? Eu faço o quê? Eu aplaudo, Naka! Eu aplaudo, Naka! Vamos! Aplauve! O trabalho bem feito tem que ser elencado aqui no nosso pulseira.